Gol do Léo outra vez! Ai, isso não teve grossa? Aí puxa, puxa que puxa! Eu sou cheio de sorte. A raiva é quando você ganha. Pessoal, nós podemos brincar um pouquinho? Nós estamos jogando bola. Tava jogando bola e nem me chamaram, porque você não tava por aqui. Onde é que você tava? Bom, eu...